Essa é uma pesquisa que a gente faz anual, uma pesquisa global, onde a gente entrevista 1.200 CEOs no mundo inteiro e praticamente a gente tem quase 80 no Brasil e é legal porque a gente captura um pouco do sentimento desses CEOs em relação aos negócios, como é que eles estão desenvolvendo, o que é que está acontecendo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente capturou do otimismo do CEO brasileiro. O CEO brasileiro estava mais otimista do que qualquer CEO no mundo. A gente vai também olhar alguns aspectos específicos de CEOs do varejo, que nos falaram sobre as preocupações que eles têm. Os seus competidores estão vindo de uma forma totalmente diferente do que vinham antes, como empresas de tecnologia, a preocupação com a regulação, a preocupação com a carga tributária. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e o que vai ser mais legal é o painel de CEOs que a gente vai conversar. E aí eu vi a perspectiva na prática deles, não só de uma pesquisa, mas na prática como é que eles sentem aqueles temas. Não é nada. Não é nada. Obrigado.